O que houve aqui? Não estou vendo nada, só tem uma cama Onde foram parar os móveis desse quarto? Ih, a mamãe está redecorando de novo Oi amiguinhos, tudo bom? Alguém aí sabe me dizer o que está acontecendo aqui? Onde estão os móveis desse quarto? Só tem uma cama aqui Será que a mamãe está redecorando? Ai, 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 a mamãe adora fazer isso, né? Ela está sempre trocando tudo nos quartos O que será que ela vai aprontar agora? Sara, filha, o que você está fazendo aí? Oi mamãe, eu estava aqui conversando com seus amiguinhos O que aconteceu aqui? Onde estão os móveis desse quarto? A mamãe está redecorando, filha Não falei, amiguinhos, ela está redecorando Ai, ai, ai Mas o que você vai fazer aqui, mamãe? O que você vai aprontar nesse quarto? Ai filha, não sei Estava precisando de umas sugestões do que fazer nesse quarto Ah, eu tenho uma ideia Eu sei de uma coisa que eu gosto, minhas irmãs gostam Todo mundo gosta Eu acho que os amiguinhos também gostam Ah é? E o que é? Qual tema você acha que fica legal aqui que todo mundo vai gostar? Eu acho que vão gostar do tema da Peppa Pig Quem aí gosta da Peppa Pig? Qual o seu personagem favorito? Ah, eu adoro a Peppa e o George E vocês, amiguinhos? Comenta aqui Ai filha, mas a mamãe não entende nada de Peppa Pig Eu não conheço nenhum personagem Como que eu vou comprar as coisas? Ah, é só você chegar na loja e pedir coisas da Peppa O que eles mostraram e você pode trazer Ah é? Então tá bom Vou ver o que eu consigo arrumar aqui pra esse quarto da Peppa Pig Não sei se eu vou encontrar muita coisa não, hein? Não faz mal não O que você achar vai ficar lindo Então tá, vou lá procurar E vocês, amiguinhos? Não saiam daí A mamãe vai lá comprar umas coisinhas E daqui a pouco ela volta pra decorar esse quarto Tô doida pra ver como que vai ficar E vocês? Ai, o quarto da Peppa Nem tô acreditando Ai, amiguinhos A mamãe saiu já tem um tempão Ela tá demorando Será que ela não achou nada? Ou será que essa demora é porque ela tá achando um montão de coisa E tá comprando tudinho? Ai, ai, ai Ih Vocês escutaram a porta? Ela chegou, ela chegou Ai, ai, ela chegou Quase caí Tô tão empolgada que até desopecei A mamãe tá chegando, a mamãe tá chegando Sara Oi mamãe, eu tô aqui te esperando E aí, o que você fez? Você conseguiu achar as coisas da Peppa? Olha só filha, quanta coisa eu comprei Mamãe, quanta bolsa Olha só, amiguinhos Três bolsas enormes, cheias de coisas Será que tem coisa da Peppa aí dentro? Com certeza Ai, deixa eu ver Hum, que lindo Mamãe, você comprou muita coisa Olha só, essa bolsa aqui é a mais legal Amiguinhos, vocês nem imaginam O tanto de coisa que a mamãe comprou da Peppa O quarto vai ficar muito lindo Então, amiguinhos Continuem assistindo o vídeo Que a mamãe vai decorar Não vai, mamãe? Ou sim Então você também vai sair Vai ser uma surpresa Eu vou decorar o quarto inteiro Daqui a pouco eu te chamo Pra você ver como que vai ficar Amiguinhos Fiquem de olho aí, hein Eu não vou estar aqui olhando Mas vocês ficam olhando por mim Quero um quarto bem lindo, hein, amiguinhos Daqui a pouco a gente volta, então Quer dizer Daqui a pouco eu volto, né Porque a mamãe vai ficar aqui Arrumando o quarto Bom, amiguinhos Como vocês viram Eu comprei muita coisa Então vamos começar a arrumar o quarto Com as coisas que eu comprei aqui Que estão nessas secolas Vamos começar aqui pela cama Pra isso eu comprei uma roupa de cama Bem linda Olha só É toda da Peppa Do outro lado é rosa Então vamos forrar a cama Com uma colcha da Peppa Muito linda Olha só Deixa eu colocar aqui Olha que fofo Que ficou Vamos colocar agora Os travesseiros Eu gosto de cama Com muitos travesseiros Comprei esse aqui Da Peppa também Olha que fofo Pra combinar com a colcha E tem também Essa almofadinha aqui Muito fofa, né Deixa eu colocar aqui E vou usar algumas coisas Que eu já tenho Pra compor na decoração também Como essa bonequinha E essa almofadinha de coração Só pra dar mais uma decorada na cama Olha que linda que ficou Agora aqui do lado da cama Vamos colocar esta cômoda Que elas já tinham Então eu vou colocar Algumas coisinhas Pra decorar aqui em cima Olha só esta Peppa Que eu comprei Ela está usando uma coroa na cabeça Olha que linda Grandona, né Então eu vou colocar ela Bem aqui no cantinho Comprei também Este Pig George Eu acho que o nome dele é esse Se não for Vocês me corrijam Porque eu não conheço Nenhum personagem Eu acho que é Então eu vou pôr ele Bem aqui Ao lado da Peppa Pra decorar a cômoda Eu vou colocar também Um abajur Olha só Ele acende de verdade Então eu vou colocar Bem aqui Vou colocar flores Que como vocês sabem Eu amo flores Na decoração Vou pôr bem aqui Se eu colocar do lado deles Assim O buquê de flores Não Vai escondê-los, né Melhor deixar aqui assim Vou colocar também Um porta-joias Olha só Tem várias joias Aqui dentro Bijuterias Tem pulseiras Relógios Tudo guardadinho Aqui dentro Vou pôr bem aqui Deixa eu trazer Estes flores Um pouquinho pra cá E vou colocar também Um despertador Eu sempre gosto De deixar um despertador Na mesinha de cabeceira Delas Vamos guardar Algumas coisinhas Nas gavetas Nessa primeira gaveta Da cômoda Eu vou colocar pentes Vou colocar esse aqui Esse outro rosinha Essa escovinha Pequenininha Vou colocar Essa outra escovinha Aqui Olha que fofo Pronto Na primeira gaveta Vão ficar as escovas E os pentes Aqui na segunda gaveta Eu vou colocar Alguns óculos Vou colocar este aqui Olha que fofo Ele é rosa com amarelo Vou colocar este outro aqui Também rosa com amarelo Só que esse aí É um formato de coração Uma graça Eles são bem parecidos Só mudam o formato Vou colocar também Esse outro de coração É o mesmo formato Do que eu coloquei antes Só que esse é rosa e branco Vou colocar este aqui Olha que coisa mais linda Um óculos de estrelinha Todo brilhoso E aqui na última gaveta Vou colocar Os jogos Vou colocar o Pictionary E vou colocar o Uno Assim que elas quiserem jogar Já tem joguinhos aqui no quarto Para elas Aqui embaixo Vou colocar este radinho Para quando elas quiserem Ouvir música Olha que fofo Tem aqui A alcinha Tem a parte da antena Então vou deixar bem aqui E na parte de cima Vou colocar Estes outros personagens Que também não sei o nome Mas se vocês souberem Deixem aqui nos comentários Vou colocar este aqui Parece um elefantinho E tem este outro aqui Que parece um gatinho Olha só Também não sei o nome dele Está segurando uma bola Vou por bem aqui Aqui na beirada da cama Eu vou forrar um tapete Como eu sempre gosto de fazer Eu gosto desses tapetes Bem fofinhos E aqui do lado Eu vou colocar um armário Porque ela precisa de um armário Para colocar as roupas E os sapatos Então eu vou pendurar Alguns vestidos Como este Tem este outro aqui Olha que lindo Todo cheio de lacinhos Tem este aqui Todo de babadinhos E tem este outro aqui Olha que fofo Comprei também Esta pepa aqui Olha que linda É só uma cabecinha Para decorar Então eu vou colocar bem aqui Olha só que fofa Aqui na parte de baixo Eu vou colocar uns sapatinhos Vou começar com este par de botinhas Olha que lindas Tem lacinho Vou colocar bem aqui Vou colocar este par de tênis Olha que fofo este tênis Ele é rosa com cinza E tem o cadacinho verde O verde bem cítrico E vou colocar estas sapatilhas aqui Olha que graça Muito fofinha Rosa com branco Vou colocar uma cadeira Bem aqui Porque elas gostam de sentar Para conversar aqui no quarto Aí vou colocar uma almofadinha Que eu comprei Junto com o kit da pepa E vou colocar uma outra almofadinha Que eu já tinha também Elas gostam muito de almofadas Vou usar este caixotinho aqui Como mesa de apoio Bem aqui do ladinho Para elas colocarem Algumas coisinhas também Então eu comprei esta outra pepa aqui Que eu acho que é a pepa Vocês me corrijam Se eu estiver errada Este pig george Todo menino eu acho que é o pig george E todo menino eu acho que é a pepa Então não sei né E vou colocar um ipod Bem aqui Para ela poder ouvir música Bom pessoal E assim ficou o quartinho decorado Olha que lindo O que vocês estão achando Da decoração Vocês estão gostando Está muito fofa Não está Eu apaixonei Nesta colcha da pepa Olha que linda Cheia de desenhos da pepa E escrito pepa Na colcha inteira E aqui também Com o guarda roupa Ficou muito bonito É bom que o guarda roupa É aberto Então dá para ela Ver o que ela tem Para poder usar né Fica mais fácil Para poder pegar as coisas Na hora de sair Essa cadeirinha também Ficou muito fofa Com esse cachotinho Servindo de mesa de apoio Ficou muito lindo Sará O quarto já ficou pronto Filha Nossa Mas que diferença Amiguinhos Ainda bem que vocês Ficaram tomando conta Dessa decoração Porque ela ficou linda Não sei se a mamãe sozinha Ia conseguir fazer isso tudo Olha só que quarto lindo E essa roupa de cama da pepa Que coisa mais fofa Mamãe eu posso ir lá ver Claro filha Pode sim Gente que coisa mais linda Olha só Tem um monte de pepa desenhada Mamãe Tá escrito pepa aqui Tá sim filha Tá escrito em vários lugares É mesmo Ai eu amei essa roupa de cama Que coisa mais linda Mamãe esse quarto Ficou muito caprichado Muito lindo Eu amei essa cadeira aqui Para a gente poder sentar Para conversar Mas sabe o que foi Que eu mais gostei O que foi filha Gostei daquele caixote ali Que você transformou Numa mesinha E colocou uma decoração em cima Olha ficou muito legal Nossa filha É um quarto todo lindo Mamãe comprou um monte de coisa E o que você mais gostou Foi o caixote Que a gente já tinha em casa Pois sim mamãe Isso serve para todo mundo ver Que a gente pode decorar um quarto Com coisas que a gente já tem em casa Ah por que você não me falou isso antes filha Eu nem precisava ter saído Para comprar esse monte de coisas da pepa Ah não mamãe Mas coisas da pepa a gente não tinha Ah tá sei sei Você é muito espertinha Ué mas é sério Mas ficou muito lindo mamãe Parabéns Eu adorei esse quarto Ficou tão fofo Ai que bom que você gostou filha Agora eu vou descer Que eu tenho um monte de coisa para fazer Fica aí aproveitando seu quarto Pode deixar que eu vou aproveitar sim Olha só que lindo Amiguinhos O que vocês acharam do meu quarto novo Vocês gostaram? Quem aí é fã de pepa Deixa aqui nos comentários Ah vamos fazer uma brincadeira Quero que todo mundo escreva o nome dos personagens de pepa Aqui nos comentários Vamos ver quem é que conhece mais personagens hein Eu vou ler todos eles hein gente Vamos lá Todo mundo que comentar vai ganhar um coraçãozinho Então se vocês gostaram desse vídeo Deixa bastante like aqui embaixo E se inscreve aqui no canal Para você não perder nadinha E aproveita e compartilha também esse vídeo com seus amiguinhos Agora eu vou ver tudo que tem aqui Em detalhes Com bastante calma Porque esse quarto ficou muito lindo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Dessa vez a mamãe arrasou Esse quarto ficou muito lindo Tchau